Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Azul Itaucar tem oferta especial com pontos bônus da Black Friday para novos clientes, hein? Você que vai contratar os cartões Tudo Azul pela bandeira Visa e Mastercard pode ganhar pontos recheados de 25 de outubro a 7 de novembro você pode aproveitar essas grandes ofertas contratando o cartão Tudo Azul vamos à nota então, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Azul Itaucar tem oferta especial com pontos bônus na Black Friday para novos clientes condição é válida para a solicitação do cartão entre os dias 25 de outubro e 7 de novembro São Paulo, 21 de outubro de 2021 entre os dias 25 de outubro e 7 de novembro de 2021 o Itaú Unibanco e a Azul realizarão uma campanha para novos clientes que solicitarem o cartão Azul Itaucar no período ganharão pontos bônus A iniciativa marca o aniversário do produto e já faz parte das ações promocionais para a Black Friday Infinity, até 125 mil pontos bônus, olha isso que legal, hein? Bônus de aniversário mais Black Friday Cliente ganha 60 mil pontos bônus ao gastar 25 mil em compras do dia 1º a 30 de novembro de 2021 Pontos bônus, cliente ganha 60 mil pontos bônus mantendo gasto 20 mil por fatura durante os 3 primeiros meses Bônus Clube Tudo Azul, cliente ganha até 5 mil pontos bônus por fazer parte da família Clube Tudo Azul Total 125 mil pontos que você pode ganhar, hein? Loucura! Já a versão Platinum, até 40 mil pontos bônus Bônus de aniversário mais Black Friday Cliente ganha 23 mil pontos bônus ao gastar 5 mil em compras do dia 1º de novembro a 30 de novembro de 2021 Pontos bônus Cliente ganha 12 mil pontos bônus mantendo o gasto de 4 mil por fatura durante os 3 primeiros meses Bônus Clube Tudo Azul Cliente ganha até 5 mil pontos bônus por fazer parte da família Clube Tudo Azul Já o cartão Gold, até 25 mil pontos bônus Bônus de aniversário mais Black Friday Cliente ganha 14 mil pontos bônus ao gastar 2 mil em compras do dia 1º de novembro a 30 de novembro de 2021 Pontos bônus Cliente ganha 6 mil pontos bônus mantendo o gasto de 2 mil por fatura durante os 3 primeiros meses Bônus Clube Tudo Azul Cliente ganha até 5 mil pontos bônus por fazer parte da família Clube Tudo Azul E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos Não pode deixar aquele like se você quiser também Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo Já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros Além de notícias e informações importantes que só os membros tem também Gente, que campanha é essa, hein? Imagina, você ganha aí 125 mil pontos Ou 40 mil pontos no Platinum Ou 25 mil pontos no Gold Promoção Itaucar Unibanco e Azul Na semana do Black Friday do aniversário Show de bola, né? E lembrando que esses cartões Tudo Azul realmente eles levam vantagens, né? Quando você transforma o cartão, por exemplo, em Gold Você é transferido para o programa Topazio do Tudo Azul Já o cartão Platinum leva você para a categoria Safira do programa Tudo Azul Já o cartão Visa Infinity, ele leva você para a categoria Máxima, Diamante do programa Tudo Azul Aí sim, recheados de benefícios, né? Então, caso você queira contratar um cartão Tudo Azul Durante a semana da promoção do dia 25 de outubro a 7 de novembro Que você pode contratar o cartão E você tem do dia 1º ao dia 30 de novembro Para começar aí a usar o cartão e ganhar benefícios, né? Que é os pontos bônus e pontos extras Usando o cartão Tudo Azul Tanto o Gold, quanto o Platinum, quanto o Infinity, tá? Só a versão internacional que não entrou na campanha Mas desde a versão Gold, Platinum e Infinity Você tem aí os benefícios do programa Tudo Azul Recheados de pontos bônus junto à semana da campanha 25 de outubro a 7 de novembro E usando aí durante o mês de novembro Do dia 1º ao dia 30 Ganho os pontos conforme eu expliquei para vocês E mantendo aí os gastos mensais Pelo menos 3 meses aí Você acelera aí os pontos bônus também Tá aí para vocês uma mega de uma campanha Uma mega de uma promoção Tudo Azul Itaú Card Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Caso vocês queiram pedir o cartão Vou deixar o link para vocês aqui também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aqui no nosso quadro As rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus